Música 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 A E C Música 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 chapa вот assim quem está aqui está em se jogando-se em seguir pro 3rd fret, a llamar finger, d string, 4th fret, e little finger, g string, 4th fret, same, e e o o a e a position, a a to only four strings can use, só 4 strings can be found in a position, e a position, se você pode colocar a bar position, não se press no interesse, Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso aqui, e você pode fazer isso aqui, e você pode fazer 5 strings. Esse é B minor chord. Estranho com um pedaço Ah 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 Então C dan 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 prosecutor Dan 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 Dad Tirei sahto jai enga katam Tujhe kintana chai orim Tujhe kintana chai orim Ayir Vortei Sen!! Tujhe kintana chai orim Tujhe kintana chai orim Amém. 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 Amém.